Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar pra vocês um programa de edição muito bacana, galera, que é o Filmora, tá galera? Eu vou estar apresentando pra vocês, fazendo uma introdução básica aqui, pra vocês poderem estar conhecendo um pouco a respeito desse programa. Bom, essa aqui é a tela inicial do programa, como vocês conseguem ver aí. E clicando aqui, você consegue importar os arquivos do seu PC, beleza? Selecionando o seu arquivo, ele vai ficar aqui, e aí é fácil, é só você arrastar pra cá, pro software, como vocês podem ver, muito tranquilo. Você já consegue, ó, pra visualizar aqui, mais ou menos, ó. Se você quiser cortar o vídeo, por exemplo, é só você clicar onde você quer cortar, por exemplo, arrasta a barrinha pra onde você quer clicar, e corta, por exemplo. Eu cortei só esse pedaço aqui, ó, vou deletar as outras partes, e a gente ficou com um pedacinho de nada aqui do vídeo, que a gente pode pré-visualizar, ó. Você tem várias guias aqui também, ó, tem essa guia elementos aqui, onde você tem várias coisas que você pode adicionar, tá adicionando aí no seu vídeo, né, cara? Algumas palavras e tal, setinhas, etc, um like, por exemplo, esse aqui, ó. Tem várias coisas já pré-feitas aí, né, ó, se você quiser ali, ó, já vai transferir pra cá, e aí a gente tem um like aí, que inclusive não apareceu, deixa eu dar um play aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Um efeitozinho de um like aparecendo na sua tela. Um exemplo, né, claro que você tem vários diferentes aí, ó, você tem setas, são algumas funções aí que você tem extras no programa, né? Tem aba de transições, ó, vamos lá, se você quiser fazer uma transiçãozinha aqui, ó, arrasta pra cá pra onde eu quero o cursor, por exemplo. Dá aquela cortadinha aqui assim, bacana, e vamos ver uma transiçãozinha aqui, ó. Mais ou menos isso aí, entendeu? Uma bobeirinha isso aí pra você fazer em outros programas aí, você tem que fazer o fade de um lado, o fade de outro, dá aquela separadinha milimétrica, quem mexe com edição sabe. Isso aqui você vai pegar, vai jogar o fade ali no meio e acabou. Muito prático mesmo. E basicamente é isso, galera. O Filmora tem várias outras funções que vocês vão ter que explorar um pouco aí, mas são funções fáceis, tá? A proposta do programa é exatamente essa, esse é um programa fácil para uso, um programa que você pode fazer coisas profissionais, só que com facilidade. Então, confere, primeiro link na descrição, tamo junto, muito obrigado. Fala galera, beleza? Já tô vendo o final e trazendo mais um vídeo que eu vou fazer vocês. E hoje, pessoal, trazendo pra vocês mais um videozinho de Gun Game, cara, rotação clássica. Já tô animado, velho. Meu Deus do céu, eu amo essa rotação, vocês sabem disso, galera. Acabou de começar a partida, três kills de um lado, dois do outro. E vamos que vamos, galera, tentar fazer uma pontuação bacana aqui. O cara nas costas lá, vocês acham que ninguém viu ele? Ah, não rouba aqui assim, não, velho. Não faz isso não, velho. Isso é sacanagem, isso é maldade, isso não se faz, tá, bebê? Calma. Vamos fazer o seguinte, ó a safadeza. Ó a safadeza. Só tem que acertar, mas beleza. O maluco aqui morreu, não sei pra quem, beleza. Mas vamos ficar de olho, vamos ficar atento. Vou pegar a galerinha aqui, ó. Ó, ó, o cara aqui tá pegando o kill. Vai, vai, vai. Me dá kill, velho. Pô, não faz isso não, jogo. Meu Deus do céu, o jogo tá meio baixo. Tô achando que tá... Calma, áudio. Meu Deus do céu, velho. Eu vou botar no máximo isso aqui, velho. Tô achando que tá meio baixo. Meu Deus do céu, velho. Caramba, agora ficou alto demais. Mas tá tranquilo também, meu brother. Vamos que vamos. Pô, galera, o foda disso aqui é que, mano, agora vai complicar. Cafézão no highlight. Meu corpo, velho. Tô sentindo meu corpo diferente, galera. É como se, sei lá, velho, eu tivesse sido atingido por uma... Por uma boa de café radioativo. Meu Deus do céu. Agora eu vou omitar essa porra. Meu Deus do céu. É um café radioativo, galera. Café radioativo, velho. Caralho, super poderes. Tem gente aqui, ó. Você ouviu pipi, não tem ninguém no mapa do teu time. Então tem gente, inimigo. Você já sabe. Não passa no pipi. Não passa no pipi, seu animal! Porra! Foi de brede! Foi de brede! Rapaz, fala sério, mano. Deixa eu ver como que tá aqui, ó. Tô contando. Tem três pessoas, quatro pessoas... Três pessoas nesse exato momento que saíram do revólver. Três. Eu vou ser a quarta. Eu jogo muito isso aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Calma. Recarrega, que ele vai chegar na hora que você tiver sem munição. Então recarrega antes. Pode ser que não acontecer. Calma. É pra colar, cola logo. Mata, mata ele, mata ele, mata ele! Coloca, 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 coloca! Isso, delícia! Muito obrigado. Opa! Belezão! Opa! Belezão também, meu bró. Tá morto já. Ih, 75. Que doido dele. Você joga muito bassuão, né, mano? Você joga o Trollas demais as vezes, velho. Valeu, meu querido. Aí você ajudou nós. Roba, chupé. Roba sem pena, velho. Vagabundo roba de você sem pena também, mano. Calma. Zodlife. Tá rilando, tá rilando. A gente vai. Meu Deus do céu, galera. Ah, o cara voou, velho. Tá doente. Ai, meu Deus. A cobrata. A cobrata. A cobrata. Meu Deus do céu, eu tô matando muito, galera. Uma lenda, velho. É o café radioativo. Meu Deus do céu, o café radioativo. O café radioativo, galera! Meu Deus do céu, velho! Ele era um cidadão comum. Até um dia que ele bebeu o café que tinha sido alterado por... Ai! Por propriedades radioativas. Meu Deus do céu, velho. Ele começou a sentir o seu corpo diferente. Os reflexos dele começaram a ficar alterados. Meu Deus do céu, velho. Eu tô vendo em câmera lenta, galera. É muito estranho, velho. Eu tô vendo tudo em câmera lenta, mano. É muito doido. É como se eu... Carole, velho. Ai, meu Deus. Ah, não, não, não. Calma. Ah, mano. Esse aí não teve como mesmo. O cara tava com 23 lives. Se eu soubesse, eu tinha focado ele mais um pouco. 13 barra 3, galera. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, rapaz. JB no modo clássico é brabo, mano. É brabo. É como se eu estivesse vendo tudo em câmera lenta, galera. Vocês estão vendo também, mano? Eu tô vendo todo mundo em câmera lenta, cara. Tá muito simples pra mim. Eu vejo o movimento das pessoas com muita facilidade. Esse cara aí tá de hack. Esse cara tá de hack. Eu vi claramente aqui na minha câmera lenta aqui dos meus poderes novos. Esse aí tá de hack, tá, galera? Calma. Deu pra ver claramente. Você vê? Eu tô tão sinistro que até os caras de hack eu consigo sobreviver. Ó, tá de hack. Certeza. Certeza. 200%... É brincadeira, tá, galera? É brincadeira, caralho. Aí tava roubadão, mano. Pô, pelo amor de Deus. Daqui a pouco o pessoal vai acreditar que eu tô falando que o cara tá de hack aí, né, mano? Meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Calma. Lá na frente eu também. Vai. É seu, é seu. Vai que é seu, moleque. Ó. O cara deve estar aqui no cantinho aqui, ó. Se eu chegar colado aqui, como quem não quer nada. Não tem... Cadê você? Cadê? Foi dele que eu tomei? Não foi dele, não. Não é possível. Não é possível. Esse cara morreu, velho. Bora subir. Muita paciência. Cada coisa dá mais um gole no café radioativo. Vambora, vambora. Dá mais um gole no café radioativo. Acontece. Bora, moleque. 16 barra 6. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. É muito... É muita facilidade. Você atira, os caras vão entrando na frente da... Mano. Meu Deus do céu. Tá até injusto pra essa galera aí, velho. Tá injusto pra vocês, velho. Desculpa, cabelo. Não tenho culpa, velho. Eu achei isso aqui, velho. Eu vou me aproveitar. Eu vou me aproveitar. Achei isso aqui no... 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 No lixo. Não tinha café em casa. O mercado tava fechado. Eu fui no lixo, velho. Aí o café eu não sabia que ele tava no lixo porque... Porque ele era... Ele era o café de uma usina de radiação. Uma usina nuclear. Porra, velho. Você é chato pra caralho, hein, meu querido. Ai, 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 ai. Vai morrer aí. Tá, bebê? Você vai morrer. Se não morrer, eu vou roubar seu kill. Ah, 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 ah! Para! Que desgraça! Calma. Bora. É agora, galera. Vamos parar de brincar, então? Vamos parar de brincar? Deu pra brincar demais com essa galera já? Deu pra se divertir um pouco? Deu pra se divertir já, tá? Deu pra se divertir. Eita, porra. Vou ou não? A cobrata. Tá passando que eu não mato? Não mato, filho. Eu sou chato, tá? Com essas arminhas de fire rate baixa sem recoil, eu sou chato pra caralho. Tô enjoado, velho. Eu gosto. Eu gosto. Não faz isso não, velho. Ô, para de palhaçada aí, cara. Com essas porcarias dessas 12 aí. Sai dessa merda dessas 12 aí, velho. Pô, pelo amor de Deus. Sai em outra pessoa. Não sai em mim, não. Tchau! Os caras são enjoados, velho. Vai me acertar dando ainda, ó. Esse desgraçado com essa 12 explosiva aí. Nossa, se ferrou! Meu Deus, bem feito, velho. Tchau. Tchau. Bem feito. Foi ruxar, se fodeu, mano. Ó, ó, ó. Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Vai ruxando! Aqui é o café radioativo, rapaz. Vejo vocês tudo em câmera lenta. Vocês chegam pra mim lentão, pra mim. Câmera lenta! Câmera lenta! Vocês estão lentos pra mim. Vocês são muito lentos pra mim, velho. Meu Deus do céu, galera. Eu tô fazendo uma... Eu tô fazendo uma assassina, galera. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ser banido. Certeza. Calma. Eles vão perceber. Cadê? Mais alguém, mais alguém. Mais alguém. Aparece. Brota. Brota. Vocês vão brotar de onde? Eu não sei, mas eu tô aqui. Eu quero ser morto. Eu não aguento mais. Meu Deus, cadê? Volta, volta um pouquinho. Você não morreu, não. Você não ganha, assiste. Ganhei, não percebi. Calma. Eu podia estar ruxando? Podia, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu vou esperar mais um pouco aqui, velho. Ai, 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 ai. Enquanto eu tô tocando o morro, vai valer. Tá me tirando de 12, é isso mesmo? Tomou? Ah, não. Ai, não, ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, você tá de vacilação já comigo. Vacilação com a minha face. 25 de life. Esse cara da usa as 12 é chato, velho. Vou falar pra vocês, velho. Maluco enjoado, velho. O cara não sai da usa as 12, velho. Olha lá. Os caras não saem. Ninguém sai da usa as 12. O time dele inteiro tá na usa as 12. Tá roubado isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá acabando de vez com você, bebê. Calma. O cara que tava aqui? Será que você saiu daqui? Morrendo todo mundo, velho. Não tá sobrando nem gente pra eu matar. Difícil, difícil, difícil. O último gole, galera. É agora, moleque. É agora, moleque. 29 barra 8. Vamos embora, JTB. Vamos parar de brincar? Vamos ruxar de sniper mesmo? Brincadeira. Vamos embora. Chega de brincadeira, galera. Eu pulo de brincadeira por hoje já. Bora. Chega de brincadeira por hoje. Costa. Ferrou. Aí ferrou. Aí não tem como fazer. Aí não tem o que fazer. Se eu soubesse que ele tava com 26 de life, eu tinha focado nele e eu ia ter atirado lá pra frente, velho. Porque na hora que eu atirei, eu já sabia que tinha um cara na minha costa. Eu falei, vou atirar mesmo assim. Já vou morrer mesmo? Se eu soubesse que ele tava com menos life, velho. Vamos lá. Segura. Mano, vocês estão ligados que a única coisa que eu não travo é isso aqui, né, mano? Nesse jogo. Não travo nisso aqui, velho. Não travo nisso aqui, velho. Não adianta. Boa. Rancou bastante? Agora deixa comigo. O cara não tá mais ali, não, velho. Ele tá lá na frente, lá. Caralho, tem um corpo lá. Não travo, não travo. Tem um aqui? Tem um aqui. Já morreu. Caralho. Ah, abriram isso aqui, velho. Pô, nada a ver, mano. 31 barra 10. O cara também tá com 30. O cara também tá no M320. Vamos lá, moleque. Calma. Morreu. É muito lento esse JB, galera. Agora amanhã é você. Técnica ninja dos deuses. Olha a técnica ninja dos deuses. Como que funciona. Olha como que funciona, galera. Olha como que funciona. Toma. Toma, 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 toma. Se liga, meu parceiro. Porra, você sobe no bagulho, pula, pega a pelástica, porra. Tá de sacanagem com o JB. Me respeita, rapaz. Tem que respeitar o JB. Porque que... Meu Deus do céu. Tamo junto, meus parceiros. Mais um gangamizão bolado pra vocês. Vitória. 33 kills e 11. Caralho, semana passada foi um gangamizão muito porco, muito fraco. Mas o de hoje foi pra, mano, tipo assim... Tomar no cu. BR é melhor coisa do mundo, né, mano? O de hoje foi pra, mano, pra, tipo assim... Atropelar o da semana passada. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, ó. Não esquece de dar aquela moral deixando um like favorito se você curtiu. Compartilha com seus amigos. E, claro, confere o site da PC Turbo aí também na descrição. Patrocinadora do canal JB Sniper. É meu brother. Tamo junto. Um abraço e... Ué! Ué!